Gente, eu tenho que fazer a escolha. Do outro lado tá o PT e do outro lado tá o pessoal que, querendo ou não, não tem santo na política. Sinceramente, se eu for escolher santo, eu vou voltar pra quatro anos atrás e ficar no meu isolamento. E perdi uma campanha em 2022 por isso. Perdi uma campanha em 2022 por isso. Pelo meu isolamento, por acreditar que eu era o único puro imaculado da política. Sinceramente, eu prefiro... Tem prefeito que eu trabalho, que eu mando emenda, Túlio, que não é fluxo e cheiro, não, mas eu vou lá fiscalizar. Então, o critério número um, então, não é mais a questão da corrupção, no critério do senhor de escolher... Não, eu avalio, sim. Agora, o cara foi condenado, foi preso? O cara lá saiu da cadeia, foi... Não, o Salaté é um dia desse e se livrou, não foi? Por unanimidade? O Salaté é um dia desse. Eu fui lá no último dia, até me desculpei, disse, gente, Parnamirim, me perdoe ter vindo aqui no último dia, porque eu tava atento a outras campanhas. E eu tava crente, achando ali que tava tudo resolvido. Aí, no final, foi que disseram, não, não tá resolvido, não. Então, vai dar uma força aqui. Fui, não me arrependo, não, gente. Não me arrependo. Isso é uma evolução de Stevenson, o novo Stevenson na política, ou é uma postura de falsidade, igual aos outros políticos? Ah, e você acha que eu sou falso? Não, eu tô só perguntando. Ah, não, não tô, não. Eu tenho que responder. Eu sou falso, não. Eu sou bem original. Eu sou falso, não tô, não tô, não tô, não tô.